E eu vou sortear o tema aqui na nossa urna. O tema são as contas públicas e o senhor tem 30 segundos, candidato Bruno Engle, para elaborar a pergunta ao candidato Fuad Noman sobre contas públicas. Perfeitamente. Prefeito, depois de muito tempo, o senhor apresentou um orçamento no vermelho, um déficit de 200 milhões de reais. Coincidentemente, ano eleitoral, onde o senhor começa a fazer os investimentos para dizer que precisa da confiança da população e do voto para continuar essas obras. Por que o senhor apresentou um orçamento deficitário nesse ano de 2024? Candidato Fuad Noman, o senhor tem dois minutos para a resposta e o tempo aparece na tela. Mais um erro do candidato. Nós apresentamos à Câmara dos Vereadores um orçamento equilibrado. Deputado, nós temos o rei de A mais da Secretaria do Tesouro. Todos os quesitos da lei de responsabilidade fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte são verdes. Nossa Prefeitura é reconhecida como a Prefeitura mais equilibrada do Brasil. Nós não devemos nada a ninguém. Nós estamos absolutamente em dia com todos os compromissos. Então, falar em contas públicas com a Prefeitura de Belo Horizonte é não conhecer o que está acontecendo. Falar em contas positivas, sim, mas falar que está errado, tem nada deficitário. Não tem nada errado. Está tudo dentro dessa coisa. Agora, lá atrás, com a nossa primeira projeção, eu não podia mentir. Eu não podia inventar receita. Porque eu não faço isso. Naquele momento, a receita não estava ainda reconhecida como a receita total. E o que nós fizemos foi fazer toda uma avaliação, reconhecer tudo o que está acontecendo e está lá. Absolutamente transparente. O ano que vem nós vamos ter um ano tranquilo. Esse ano nós vamos dar superávit novamente. Já está previsto, eu não sei ainda quanto, mas já temos previsto superávit esse ano. Esse superávit incorporará o ano que vem tranquilamente. E nós estamos apresentando um orçamento que tem 21 bilhões, se eu não me engano, absolutamente equilibrado. Gastamos o dinheiro da população em serviços públicos. Arrecadamos o que temos que arrecadar. Não inventamos receita. Não mentimos no orçamento. Não temos nenhum compromisso em fazer coisa errada. O orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte, nesses últimos anos, é assim. Deputado, eu sou um homem das finanças. Eu cuidei do governo federal, nas finanças do governo federal, no governo do estado, na prefeitura. Nunca dei déficit. Você acha que agora, como prefeito, eu vou dar déficit do orçamento? É porque eu não soubesse administrar por finanças e eu sei. Candidato por um Nui, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Olha, gente, vamos falar de números. Ele não apresentou um orçamento equilibrado. Ele apresentou um orçamento com 19,6 bi de arrecadação e 19,8 de gasto. Isso aí é 200 milhões de reais no vermelho. De fato, Belo Horizonte é uma cidade que tem uma boa saúde financeira. Isso não é da gestão do senhor, não. Isso aí é histórico da nossa cidade. E tem um potencial para fazer os investimentos que a cidade precisa. E a gente vai ter, sim, o ano que vem, muito tranquilo, que a gente vai mudar a gestão municipal. Vamos colocar gente séria, honesta, sem politicagem, sem corrupção, para bem gerir esse recurso. E vamos aumentar a arrecadação sem aumentar imposto algum. Fomentando a nossa economia, fazendo a economia de Belo Horizonte girar, porque aí a gente consegue arrecadar mais sem precisar pesar o seu bolso com mais imposto. Candidato Fuadio Numan, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Até o número do orçamento ele errou. Mais de 19 bilhões. Esse foi o estudo preliminar lá feito no primeiro semestre. O orçamento que está na Câmara dos Vereadores, que é o que vale, é mais de 20 bilhões. Porque nós reestimamos, avaliamos e estudamos. Com relação às políticas financeiras, eu acho que aí, deputado, é difícil o senhor discutir isso comigo. Porque a minha experiência nas finanças públicas é muito grande. Eu trabalhei em todos os lugares cuidando das finanças públicas. Então, discutir finanças públicas comigo é ruim para o senhor. Quem sabe o senhor quer fazer outra pergunta em vez de ficar elevando coisa do passado. E com história... Tempo esgotado, obrigado candidato.